Queria que o senhor falasse um pouco, desse dicas também, para quem está nos assistindo, que ainda não está adepto a voltar às academias, o que elas podem, essas pessoas, podem fazer em casa para manter a rotina saudável de exercícios? O que é importante é manter uma movimentação a mais do que está acostumado a fazer. Claro que na quarentena deu uma diminuída bastante, né? Então, eu chamo a atenção, por exemplo, em termos de exercício, e se fica muito sentado, deitado, né? Então, músculos, por exemplo, como o da coxa, do quadril, eles começam a ficar mais fracos, até pelo fato de não utilizar, que normalmente as pessoas saem mais à rua, até no pré-pandemia, se movimentavam mais. Então, esses músculos precisam ser acordados ou melhorados, né? Em termos de dicas para dentro de casa, é o andar dentro de casa mesmo, mesmo que o espaço não seja grande, né? Vou dar um exemplo para você, uma vez, atendendo uma entrevista de assessoria, assim, por exemplo, eu fiquei andando enquanto eu conversava com o jornalista, foram 600 passos só ali na conversa, né? Não foi muito longa, mas quando eu medi isso pelo celular, tinham 600 passos. A meta diária é mais ou menos 10 mil, pelo menos acima de 8 mil, então, parte dela se acaba preenchendo ali. Para tornar, talvez, um pouco mais lúdico, um pouco mais, assim, um pouco mais do lado brincadeira, talvez fosse interessante colocar no vídeo, às vezes, uma dança, alguma coisa que possa dançar, fazer os passos de dança, mas que não seja, assim, tão intenso, porque vai depender muito da aptidão física de cada um, porque, às vezes, as pessoas estão mais treinadas. Por exemplo, você pega a criançada, os adolescentes, os jovens, às vezes, tem um pique maior, então dançam mais, então, eles vão conseguir acompanhar com mais energia. Mas pessoas que estão pouco acostumadas, às vezes, em sobrepeso, ou está muito tempo parado, às vezes, fazer algo muito intenso e levar um pouco mais a fadiga não vale a pena. Então, pegar um ritmo mais leve, mas, pelo menos, uns 20 minutos, 15 minutos dançando, pode ajudar bastante nesse aspecto movimentação e até ganho mesmo de condicionamento físico. Um exercício simples, que também pode ser feito, seria o sentar e levantar numa cadeira. Não sofá, mas numa cadeira mais firme, porque aí vai ativar a musculatura da coxa e do quadril, que é exatamente essa que eu falei para você, de ser um pouco mais prejudicada pelo tempo sentado. Pessoas que trabalham muito tempo sentado à frente do computador, por exemplo, têm esse tipo de alteração também. Então, levantar e sentar é importante, tipo séries de 10 vezes, 3 sessões, por exemplo, como seria numa academia. Uma outra dica, que eu faço muito o teste de esforço, dou muito para as pessoas aqui na hora do teste, é, por exemplo, se sentar na cadeira, estender as duas pernas e ficar com ela parada. Vai dar um minuto, um minuto e meio, até que as pernas se cansem. Só que o ganho vai ser da musculatura começar a endurecer um pouco mais, né? Isso vai dar uma independência maior, nesse tempo, por exemplo, ainda em casa. Tá certo. Agora, doutor, um ato simples, né? E que muitas pessoas não dão, assim, o devido valor, mas que faz toda a diferença também, é se alongar. Principalmente para quem está trabalhando de home office em casa, passa muito tempo sentado, igual o senhor mesmo disse. Queria que o senhor desse dicas de alongamento para as pessoas, porque eu sei também, né, que relaxa ali a musculatura, coloca ela ativa, dá uma acordada, e ajuda bastante aí na qualidade de vida da pessoa, né, Issa? Bem lembrado. Até porque melhorar a flexibilidade, ou pelo menos tirar os encurtamentos musculares, isso é importante em qualquer momento. Quem fica muito parado, principalmente. Então, seria a situação do soltar o pescoço, é o dobrar a frente, dobrar para os lados, deixar 10, 20 segundos. Aquele ato de esticar a perna e tentar se aproximar da perna esticada, né? Então, vai soltar a parte posterior. O alongamento da coluna, que é tentar aproximar as mãos dos pés, né? Mas, por exemplo, não pode ter dor. A sensação tem que ser de esticar a musculatura, ou essa sensação do esticar, do alongar, né? Ficar um certo, alguns segundos, 20 segundos mais ou menos, e voltar. Se tiver a sensação de dor, é melhor voltar ao movimento. Isso poderia dar uma sensação de dor pior depois. Então, esses alongamentos são importantes, seja do ombro, fazendo aqui, tentando abraçar alguma coisa, e tentando forçar a musculatura das costas. Porque o músculo parado por muito tempo leva ao encurtamento. Então, mesmo que a pessoa faça atividade física, se ela não fizer essa flexibilidade, ela pode ter dor posterior, né? Então, isso deve ser acompanhado, sim. Bons horários, durante o dia, durante a própria atividade diária mesmo. Então, está lá no computador, por exemplo, passou uma hora, opa, está na hora de dar uma soltada. Então, está lá no computador, por exemplo,